Olha a outra bolinha aqui Brincando com os pezentinhos Pezentinhos de Natal Pezentinhos de Natal O que quer que eu jogue? Torte Torte e corte Ei, preguiça Tão com preguiça Eu jogo pra vocês Não Não faz isso E agora? Vamos jogar com as suas amarelinhas Hein? Feliz Natal Papai, mamãe Feliz Natal Papai, vambora aí Feliz Natal Feliz Natal